Vamos acionar a Camila Rodrigues agora ao vivo aqui no Balanço Geral, que vai falar da campanha Natal pra Todos, que está arrecadando alimentos que serão doados para famílias carentes nesse final de ano. Onde é que você está hoje, Camila? Olá, Ares. Hoje eu estou na Unimed, que é uma grande parceira nossa da Record TV Goiás, especialmente nesse projeto Natal pra Todos. É o sétimo ano que eles estão participando, lembrando que essa campanha já existe há 10 anos, ou seja, participando de quase todas as edições. O Alano Queiroz, que é representante da empresa, está aqui com a gente e vai falar um pouquinho mais sobre a importância de grandes parceiros, grandes empresas como a Unimed, de fazer essa corrente do bem, essa corrente de solidariedade para ajudar o próximo. Né, Alano? Boa tarde para você. Boa tarde. Para nós da Unimed, é um grande orgulho mesmo sermos parceiros desde 2016, do Natal pra Todos, com a Rede Record. Nesse final de ano, a gente pode exercer esse nosso sentimento de solidariedade com famílias vulneráveis que serão selecionadas para receberem esses alimentos, que farão muita diferença em suas vidas. Nós estamos hoje com o dia D de arrecadação, aqui no CDU, que é o nosso centro de imagem, onde só hoje, até as 18 horas, você que trazer um quilo de alimento não perecível, a gente vai estar dando uma muda de uma espécie de cerrado, como o IP, por exemplo. Então você vem, dá um quilo de alimento, ajuda famílias em vulnerabilidade e ainda ajuda a gente a conter essas emissões de carbono no nosso planeta. Ou seja, você faz uma ação social para o próximo e também para o meio ambiente, que é a nossa casa. Vocês estão vendo aí imagens ao vivo do Sidney Almeida mostrando para a gente várias espécies de IP, IP amarelo, roxo, branco. E aqui os alimentos, já tem arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo. Você pode trazer seu alimento aqui, aqui fica até as 6 horas da tarde, né? Até as 18 horas. E o CDU fica aqui bem fácil, na T7, no setor Bueno, nosso centro de imagem. Então até as 18 horas, trouxe o alimento, vai ajudar a família e ajudar o meio ambiente. Então eu convido você, médico cooperado, colaborador da Unimed, nossos mais de 360 mil beneficiários, e é claro, toda a comunidade, nós estamos de porta aberta, recebendo a sua doação, entregando essa muda do cerrado. Agora, isso aqui faz toda a diferença para contribuir para uma mesa farta, mais recheada, para o Natal de tantas pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade nela. Com certeza. A meta da Record, eu já vi, é de mais de 10 bilhões que já arrecadaram nesses últimos anos em alimento com essas famílias. Então a gente vai bater também a meta esse ano com o apoio do Instituto Unimed. É um grande orgulho para nós. Lembrando para o pessoal de casa, muito obrigada pela sua participação, Alana, aqui. Parabéns pela ação também, por fazer parte dessa corrente, né, Luar? Isso que é uma grande corrente. Sem parceiros não é possível fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Lembrando para você aí de casa que você pode doar até esta sexta-feira, dia 9 de dezembro, em qualquer unidade da Unimed, né, Alana? Vamos falar para o pessoal que a gente pode doar. Hoje é o dia D, você pode trazer aqui na T7, mas a pessoa que morar perto de outra unidade, às vezes até de um shopping onde tem a Unimed, pode levar lá também, né? Exatamente. O dia D é hoje aqui no CDU e na T7, mas nós temos seis pontos de coletas. Na loja da Unimed no Flamboyant, loja Unimed Buriti Shopping, no nosso sal pediátrico, que fica até 63 no Jardim América, no setor aeroporto, no espaço Sinta-se Bem, e no nosso centro de especialidades Unimed, no setor sul. Ou seja, perto de você, com certeza, terá um local para você trazer o seu alimento. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, Alana. Vamos fazer, né, Oloares, a nossa tarefinha aí como ser humano, de ajudar, contribuir com essas pessoas, e ainda levar uma mudinha dessa para casa para você plantar no seu pomar. Eu sei que você gosta muito, né, Oloares? Você tem uma chácara, gosta muito dessa atividade de plantar, reflorestar, ressignificar o nosso meio ambiente, que também está precisando de uma participação nossa, né? Volto com você. Olha que legal, né, a oportunidade. Aliás, esse negócio de... Qualquer eu vou mostrar alguma coisa aí, mas, assim, esse negócio de reflorestamento é um negócio que eu achava que era só coisa muito maluca, apesar de ser um pouco caro, complicado. Gente, os IPs que eu plantei no início do ano já estão, assim, com mais de metro de altura, as bananeiras com dois metros de altura, os pés de mamão já estão produzindo, já estou colhendo mandioca. Ou seja, qualquer pedacinho de chão que você tiver, dá para você fazer alguma coisa e preservar o meio ambiente. E você pode procurar aí as unidades da Unimed, participar do Projeto Natal para Todos. Esses alimentos que estão sendo arrecadados pelas empresas parceiras, eles serão reunidos, transformados em cestas básicas e serão entregues para muitas famílias e instituições que precisam tanto fazer o bem nesse final de ano. Obrigado, Camila. Um abraço a toda a equipe Unimed.